Olá pessoal, hoje é terça-feira, faltam 7 dias pra gente começar a nossa viagem, tô super feliz E agora a gente vai, ó, estamos indo no shopping que eu preciso trocar um negócio, um colar meu que estragou A gente vai na farmácia, comprar uns remédios, vamos no mercado, comprar comida, não E é isso, eu acho, hoje a gente vai comprar algumas coisas e eu vou mostrando pra vocês Oi, você só? Oi? Oi, Davi, tomando água? Oi! Meus pais ali, oi! Oi! Partiu! Meu Deus, meu Deus! É tu que tá dirigindo ou é o meu povo? Ele tá no volanteiro Ah, ele tá no volanteiro? Os dois então, tipo... Nossa, que legal! Vovó trocando essa... Eu já troquei o que eu precisava tocar e a minha mãe foi numa loja, eu fui em algumas mas não comprei nada e a Sofia tá meio irritadinha, assim, então eu não sei se a gente vai ainda hoje no mercado e na farmácia. Eu acho que a gente vai tomar café no van das contas e vai pra casa Quando eu uso esse pijama aqui, muita gente me pergunta de onde é que é, e é da van, ó, eu tenho um pijama desse minha mãe que me deu É... e tem vários outros, tem uns pijamas tão lindos aqui na van Eu não consigo mostrar porque eu tô com a Sofia no colo, mas olha que bonitinho esse De coração Olá, pessoal! Hoje é outro dia, hoje é quarta-feira Ontem eu não gravei mais pra vocês porque a gente resolveu ir pra casa A Sofia não tava muito bem, eu acho que ela tá num pico, sabe, num salto de desenvolvimento E aí ela fica mais chatinha, mais irritada Então eu acabei que eu não fui no mercado e não fui na farmácia também, então eu vou fazer isso hoje Pelo menos na farmácia eu vou hoje, no mercado eu também tenho aqui outro dia também Porque ela não tá muito legal, então eu vou deixar ela aqui pros meus pais e vou no mercado rapidinho Porque eu preciso comprar também lenço, algumas coisas pra agora Então eu tô indo lá na farmácia E ontem a gente foi tomar café e voltou pra casa Lá no shopping eu troquei, né, a corrente que tava quebrada Aí meus pais foram ver algumas coisas pra viagem A gente tá tudo focado na viagem, sabe Aí o Davi também deu um rolê, passeou, brincou E eu fiquei na função da Sofia que ela tava muito chateada Hoje ela acordou um pouco melhor, ela dormiu um pouco melhor também Então eu vou aproveitar que ela tá dormindo agora E vou lá na farmácia comprar os remédios, as coisas que precisa E daí depois eu mostro pra vocês tudo o que eu comprei Bom dia, vocês não têm noção Ontem era pra ter feito um monte de coisa Não fiz nada Eu tive uma virose, eu acho Eu acho que é uma virose, alguma coisa assim Fiquei tão mal, passei tão mal ontem Meu Deus, eu não fiz nada pra viagem Não fui no mercado, não fui na farmácia Não fiz nada E hoje eu acordei bem melhor, graças a Deus Eu até sumi das redes sociais ontem Porque eu tava muito mal Não conseguia comer, péssimo Mas hoje eu tô bem melhor Oi pessoal, hoje é quinta-feira Já estou arrumada Agora começar o dia A gente vai na farmácia, no mercado Vou comprar umas roupinhas pra Sofia também Que, meu Deus, como cresce Cresce muito rápido, já tá perdendo tudo Eu acho que é isso que eu vou fazer hoje Eu tô bem melhor, ó Gente, se vocês me vissem ontem Eu tava muito, muito ruim É isso, bora A gente passa numa loja que tem Aqui na minha cidade E ela é por quilo Então roupa de criança é muito barata aqui Fica perto da minha cidade, né? Aqui onde eu moro tem bastante empresa de roupa Então sai muito mais em conta Depois eu mostro as coisinhas que eu comprei pra Sofia Quero Uhul Olha que legal A loja tem um brinquedo pra criança Aí as mães conseguem fazer as compras tranquilas Cheguei em casa rapidinho Almocei Agora eu tô indo no mercado Depois eu mostro tudo o que eu comprei No final eu faço um geralzão Mostrando todas as coisas que eu comprei É, eu acho que é Mas agora eu vou no mercado Comprar a comida Pra viagem Vou comprar Como é que você vai comprar no mercado? Na farmácia lá Eu vou comprar É, eu vou na farmácia Enfim, eu tenho anotado aqui Depois eu mostro as coisas e porquê que eu comprei Oi pessoal Hoje é sexta-feira Ontem eu fui no mercado e fui na farmácia Vou mostrar pra vocês hoje Tudo que eu comprei E hoje eu vou começar finalmente as malas Porque na terça a gente viaja Nem falei pra vocês o roteiro da viagem, né? Depois eu explico como que vai ser A nossa viagem vai ser cumprida Eu comprei Farofa Comprei uma farofa Porque lá em casa tem farofa já Então eu comprei só uma Mesmo E lá também a gente encontra farofa Não é tão difícil de encontrar Tem uns mercadinhos Que vendem algumas coisas de outros países E eles vendem farofa Então não é uma coisa absurda, sabe? De jeito que tu encontrar Comprei Capiocas No caldo eu comprei Quatro capiocas Eu não comprei mais Porque a validade Vai até o dia 2 Então isso é uma coisa muito importante Quando você for comprar comida pra levar pra fora É olhar a validade Não adianta eu comprar 10 Porque elas vencem no mês 2 Então eu comprei uma por mês Um espacinho na mala deles Comprei também Feijão Comprei feijão Porque lá tem feijão Mas é um pouquinho mais difícil de encontrar Na Itália Eu não acho tão fácil E tem vezes que tu vai no mercado e tem Tem vezes que não tem Então eu comprei alguns Também bem mais barato Comprei aqui Então tem espaço Estou levando Quatro feijão É uma coisa assim que vai muito lá em casa Não é que não tem feijão na Itália Tipo, papioca realmente não tem Farofa tu encontra ainda E feijão tu encontra também Mas é um pouquinho mais difícil Depende da cidade Mas na minha cidade Eu não encontro tão fácil assim E o resto das compras do mercado Foi só de feira Tipo, salgadinhos Esses pequenininhos, sabe? Pra dar pro Davi durante a viagem Eu comprei algumas balas Fili Pra gente Esse aqui, no caso Eu já comi Eu adoro essas balas Aí eu comprei pra mastigar na viagem também Mais batata Nada fitness Comprei bolachinhas Que a viagem vai ser longa A gente vai É... Sair na terça-feira Comprei um house Dá aquele frescor na boca A gente vai sair na terça-feira Vai até Curitiba Porque o nosso voo é madrugada, né? De quarta Então a gente já vai um dia antes Vai dormir lá em Curitiba Aí a gente sai de madrugazazinha Lá do aeroporto de Curitiba Vai até São Paulo Aí de São Paulo A gente tem uma espera um pouquinho longa De umas 5, 6 horas Sai de São Paulo Até Roma Aí depois a gente tem uma espera em Roma E de Roma a gente vai até Nápoles Depois de Nápoles A gente ainda tem uma pernadinha De carro Não é muito Demorado Mas acho que dá uns 40 minutinhos de carro Então assim É longo Comprei Trident Também Lá não tem Trident Eu amo Trident Comprei esse Nutella aqui M&M's Pro Davi Então a nossa viagem vai ser longa Então assim A gente tem que ter comidinha A barrinha de cereal E às vezes durante o voo Dá fome Aí às vezes o Davi Tá entediado Ele não tem o que fazer Então a gente dá a comida E comprei esse Snickers Pra mim Olha aqui o tanto de coisa Que eu comprei de besteira Pra gente mastigar na viagem Mas é que vão ser tipo Praticamente 3 dias de viagem Tem a viagem até Curitiba Tem depois As nossas esperas Então assim É melhor sobrar do que faltar Comida, né, comida Então tem aqui Essas aqui a gente vai despachar Que são comidas mesmo Pra usar lá em casa Agora eu vou mostrar As coisas que eu comprei no mercado Eu sempre gosto de levar Alguns remédios Que eu não encontro lá Ou que são assim Eu preciso tipo na hora Não tem como eu ir na farmácia E comprar Ou que eu já conheço Já sei, né, a marca Já sei que funciona Então eu comprei principalmente Para as crianças Antigamente eu levava Todo tipo de remédio Levava pra dor de cabeça Levava pra dor de estômago Pra cólica Enfim Levava remédio da tiroide Pro ano inteiro Levava um monte de remédio O que acontecia? Eu começava a vencer os remédios Eu gastava muito dinheiro E acabava não usando E com o tempo Eu já fui aprendendo O que tem Igual Que eu encontro lá facilmente O que eu não encontro Então hoje em dia Eu já sei que o Puram Que é o remédio da tiroide Eu encontro lá Tranquilamente Eu já sei Que remédio que eu uso Que eu não uso Por exemplo Eu uso Bastante remédio de dor de cabeça Então esse eu compro Já remédio de estômago Eu uso muito pouco Sabe? Eu tenho muito pouco problema com isso Então eu não compro mais E se eu preciso Eu vou na farmácia lá na Itália Que eu sei que tem Entende? Então como eu já tô mais Já tô há anos, né? Fazendo isso Hoje eu não levo mais tanto remédio Mas no começo eu levava pra tudo E assim, realmente Várias vezes me salvou Eu ter esses remédios em casa Então Se você tá indo pra Itália Ou pra qualquer outro país Eu recomendo muito Que tu leve remédio Que tu sabe o que tu usa Regularmente Volte e meia Porque às vezes é difícil Encontrar lá a mesma coisa Ou às vezes não Sei lá Que nem o paracetamol E pra mim lá O remédio é fraco Eu prefiro os paracetamol do Brasil Não sei porquê Não me perguntem porquê Então eu sempre Compro principalmente pras crianças Compro aqui no Brasil E levo Esse aqui eu até já abri Então comprei Tilenol BB E daí não tinha Outro desse Comprei esse aqui Que é o Similar Fica o mais barato Então comprei dois Paracetamol BB pra criança E eu comprei já um Nenedente Que é um remedinho Pra tu colocar Na gengiva da criança E daí Amortece Sabe a gengiva Prevendo já Os futuros dentinhos Do seu filho Então tô levando um Pra ter Provavelmente Lá na Itália Tenha também Tô levando dois Venegrip Multi Pra criança Isso aqui eu uso muito Porque acho que a coisa Que mais eles têm É gripe Resfriado Essas coisas assim Então eu comprei Este É que ele É pra dor e febre Nariz entupido Pediátrico Tem um gostinho bom O da VSI Tá bem Então Comprei dois Comprei o soro Para o meu marido Porque Os remédios de nariz Lá Não funcionam Da mesma maneira Que os do Brasil Ele não gosta muito Então A gente traz Do Brasil É uma dica aí Se você usa Remédios de nariz Leve os do Brasil Porque o de lá Não funciona tão bem Simiticuna Remédio de gases Para bebê Pra sofrer Mais um Assurro E três Eu levei um por um Porque o meu Tá acabando Eu já ia ter que Comprar de qualquer jeito Eu tenho Acho que dois Duas Então Tipo Já precisava Então eu comprei Mas eu sei Que eu encontro lá Então eu não comprei Mais pro ano inteiro Igual eu comprava antes E por último Ah não Tem mais ali Eu comprei Esse Feminist Que é um Suplemento vitamínico Para Pós Parto Ele É muito bom Eu tava usando Durante a gestação E ele é super indicado Para usar Pós também Meu médico disse Para eu continuar Tomando ele Depois Principalmente por conta Da queda de cabelo Que lá pelos três meses Começa Então estou usando E rezando Para que eu não tenha Queda de cabelo Agora a Sofia está com Dois meses E duas semanas E por enquanto Ainda não caiu o cabelo Espero que continue assim Porque eu lembro Que da gravidez do Davi Eu fiquei quase careca Fiquei com duas entradas Aqui Caiu muito o cabelo Vamos ver Eu vou contando Para vocês O que está acontecendo Se esse remédio Ajudou Se está caindo o cabelo Ou não Eu fiquei ligadinha Principalmente lá no meu Instagram Então se tu não me segue Lá no meu Instagram Já vou deixar o arroba aqui Para você lá Me seguir E que eu compartilho Bastante coisa Por lá também Comprei Muitos lenços Umedecidos Porque a gente nunca sabe O que vai acontecer Na viagem Então eu comprei E vou levar Um na minha mochila Vou levar dois Na mala de mão Então assim Eu prefiro ter mais Do que ter a menos E outro despacho Provavelmente E também Comprei Mais um Desse creme Para assadura Também Eu adoro Essa marca Desitim Lá na Itália Não tem Essa marca Pelo menos Eu nunca encontrei Pode ser que até tenha Em uma loja Ou outra Mas não é uma coisa comum Na farmácia Assim Ou no mercado De tu encontrar Então eu estou levando Um fechadinho Vou levar também Na mala de mão Se acaso acontecer De perder Alguma coisa assim Porque às vezes acontece Cair em algum lugar Que você não consegue Pegar mais Enfim Tem um outro reserva A gente não pode Ficar sem A gente tem que ser Prevenido Em viagem Quando se trata De bebês Agora O próximo passo É literalmente Fazer as malas Agora que eu comprei Tudo que tinha que comprar Vou Vou lá Arrumar as coisas Eu preciso fazer Uma curadoria De tudo Porque tem muita roupa Minha de gestante Que eu vou ter que eliminar Vou ter que deixar aqui Porque eu não vou mais Engravidar, né Se Deus quiser Então eu vou deixar aqui Tenho que ver as roupas Das crianças Que estão pequenas Também não vou levar Vou deixar aqui Então vou ter que fazer Uma seleção Antes de guardar Na mala Nossa viagem Finalmente Estou muito ansiosa Temos um problema Eu vou fazer Porque hoje Essas malas Tem que estar fechadas Só a cabeça Desse teu brinquedo Aqui, ó É uns 3kg E bota a coisa aqui Bota a coisa ali De roupa Durante o voo Mais Roupas Todo peludinho Achei que tava Tudo sob controle Só que não tá Como eu falei pra vocês Ainda está uma bagunça É um ponto interessante De ser conversado O último Final de semana Com a família Que eu vou sentir Muita falta Muita falta Muita falta Muita falta Muita falta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma